Atacante Pedro pode deixar Flamengo por clube europeu. Sete clubes disputam a contratação do atacante Pedro do Flamengo. Fala torcedor! Bem-vindo ao canal Notícias Brasil Esporte, no vídeo de hoje vamos falar sobre futebol. E é claro se você é fã de futebol já mete o dedo no like e não esqueça de se inscrever no canal para não perder todos os últimos acontecimentos do futebol brasileiro. Então vamos lá! A campanha de Pedro no clube carioca faz com que o jogador volte a ser pauta em outros clubes. Depois que o Palmeiras demonstrou interesse no início deste ano, outros clubes passaram a procurar o jogador, mas desta vez, são todos do futebol europeu. Sete times estão de olho em Pedro, eles são Betis e Sevilha. Da Espanha, Brighton, Southampton, Wolverhampton e Crystal Palace da Inglaterra e Monza da Itália. Segundo Tutomer Catovey, o principal é Monza. O clube de Silvio Belosconi emergiu como um dos bolsos mais ricos financeiramente da série, ah, e vê a chegada de Pedro como uma grande jogada de marketing. Soares e Cardi são os outros atacantes no alvo. No entanto, segundo a mesma fonte, o clube italiano ainda vai enfrentar a forte concorrência da Premier League, sendo o recém-promovido Fulham um deles, assim como o Crystal Palace, que tem o americano John Texo como um dos proprietários. O curioso é que o Fulham já tem outros dois ex-jogadores do Flamengo no elenco, o meia Andrés Pereira e o atacante Rodrigo Muniz. Se as negociações continuarem e derem frutos, será a segunda entrada de Pedro no futebol europeu. Ele que também já jogou pela Fiorentina, onde atuou por apenas quatro partidas, sem participar de gols. E aí o que você acha? Ele vai fazer falta no ataque do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Você gostou dessa notícia? Então não esqueça de curtir o vídeo, e para mais notícias como essa não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Todos os dias notícias fresquinhas para vocês acompanharem. Obrigado e até o próximo vídeo!